Gol GPI bimotor. Conheça essa incrível história de 660 cavalos. Modelo insano deu origem ao primeiro Gol GPI de 1989. Aproveitamos o anúncio de que a Volkswagen vai estar presente no próximo Paits Peak, para recordar a sua primeira participação na mítica corrida até as nuvens. Há poucos dias a Volkswagen revelava a primeira imagem do carro com que pretende participar no próximo Paits Peak Internacional Rio Clean. Só pela aparência, parece ser muito rápido. O desenvolvimento em conjunto com a Volkswagen Motorsport está acontecendo na casa-mãe, em Wolfsburg, para tentar a sorte na mais emblemática corrida até as nuvens. O objetivo é alcançar o recorde verde, ou seja, completar a subida de montanha em menos de 8 minutos, 57,118 segundos, tempo realizado por Ries Millen no seu EOPP 100, também 100% elétrico, do ano passado. Muitos que estão lendo este texto nem eram nascidos quando a Volkswagen se iniciou em Paits Peak, que corria o ano de 1985. Foi nesse mesmo ano que a marca se apresentou com o Volkswagen Gol GTI, o primeiro e único representante brasileiro na competição. Mas como pode-se perceber, não era um Gol GTI qualquer, era um Gol bimotor. Dois motores, um para cada eixo. Isso há três décadas atrás. Como surgiu o Gol GTI bimotor? Em 1983, um ano fantástico até porque foi aquele em que eu nasci, a Volkswagen decidiu colocar dois motores num ciroco para conseguir competir no Grupo B de Rally. Além de melhorar a distribuição de peso, os dois motores de 1.8 litros, naturalmente aspirados, e 180 cavalos cada, permitiam uma potência total de 360 cavalos. O objetivo era ser tão rápido quanto o carro de referência da época, o Audi 4. O que o Grupo B teve de espetacular, teve também de desastroso, com a potência exagerada, há relatos de carros com 2.000 cavalos, pesando 600 quilos, resultando em muitos acidentes, por vezes fatais, que levaram a sua extinção em 1986. Desta forma a Volkswagen colocava de lado o projeto do Sirocubimotor. A ideia era, no entanto, muito avançada para a época, e mal empregada para ser desperdiçada. Motivo pelo qual em 1985 a marca pegou nos conhecimentos e experiência que já tinha do Sirocco, e aplicou-os ao Gol GTI. Objetivo, construir um carro capaz de conquistar Paites Pique. Com uma única subida, se esta corresse bem, era possível o mesmo mediatismo de uma época inteira nos rallies. Assim, ainda nesse ano o Gol GTI bimotor estava pronto para a mítica subida. Para lamas alargados, uma traseira com um subchassi tubular e dois motores, preparados pela Wettinger, agora com 195 cavalos cada um. O total eram 390 cavalos, e a possibilidade de atingir os 100 km por hora em apenas 4,3 segundos. No entanto, os motores naturalmente aspirados não tinham o pulmão necessário para lidar com a atmosfera rarefeita dos mais de 4.000 metros de altura do pico. Insistência da marca. Em 1986, a marca alemã regressava com um carro revisto. Os motores naturalmente aspirados foram substituídos por unidades sobrealimentadas, mais indicadas para lidar com as elevadas alturas, adotando dois motores, turbinados de 1.3 litros, vindos do polio e com 250 cavalos cada um. Terminaram em quarto lugar, incapazes de acompanhar o Audi Sport 4S1 que venceu a prova. Sem querer desistir, no ano seguinte, em 1987, a Volkswagen voltou com a versão mais radical do Gol GTI bimotor. De Gol GTI não tinha muito. Não era mais que uma silhueta montada no chassi tubular. Os motores estavam agora longitudinalmente montados, e passaram a ser dois blocos AP2000 de 4 cilindros turbo, cada um com 330 cavalos, totalizando 660 cavalos. Alarguou o carro e montou rodas e pneus maiores. No total, e mesmo com os dois motores, o carro pesava apenas 1.050 kg. Consta que o VW Gol GTI bimotor desta vez, em 1987, liberou os treinos para a subida de Paits Peak, mas infelizmente acabaria por ter problemas antes de chegar ao topo, abandonando a prova. O Volkswagen Gol GTI bimotor ainda existe, encontra-se no Museu da Marca, em Wolfsburg. O